Opa que cheguei chegando! Pra quem não me conhece, sou Francisco Odair, diretamente do Ceará, criador, preservador dessa raça combatente. Criamos porque adoramos. E hoje em dia, o meu trabalho é com artesão. Arte é cultura. Cultura vira arte. E arte vira renda. Trabalho hoje em dia fazendo artesanato dessas árvores tão belas que a gente tanto adoramos. É isso aí. Olha o franguinho aqui.